Quando sofre ou viver de imponente No gramado em que anota uma fata Mas que vem com que vem pela frente Fala torcida palmeirense Torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Torcedores palmeirenses que estão se dividindo Por conta de questões políticas Por conta de ser da direita ou da esquerda Até onde vai a nossa torcida palmeirense Então esse é o tema de hoje Os tempos estão mudando Os tempos já não são como antigamente Que não existia isso Você não via essas coisas acontecendo antigamente Principalmente dos anos 90 para trás Isso não acontecia A preocupação do torcedor palmeirense Era só torcer para o Palmeiras Apoiar o nosso Palmeiras Falar de futebol Mas hoje vivemos um tempo totalmente diferente Um tempo que torcedores se preocupam mais Com questões políticas Torcedores que são amiguinhos De ser da direita De ser da esquerda Eu digo para esses torcedores Que o futebol O Palmeiras Que é principalmente o Palmeiras Que é o maior de todos A gente tem que se preocupar só com o Palmeiras Se existem jogadores que apoiam a esquerda Que apoiam a direita A gente não tem nada a ver com isso A gente tem que se preocupar O que ele faz dentro de campo Honrando ou não honrando A camisa do Palmeiras Eu estou cagando Para se o cara é da direita ou da esquerda Eu estou cagando Para a política Vamos acordar pessoal Vamos deixar de separar a torcida Por questões políticas Isso não existe em canto nenhum Isso não é para existir Na nossa torcida palmeirense A torcida palmeirense tem que ser unida Não estou falando de todos Porque todos não são assim Estou falando de muitos torcedores Que eu vejo principalmente Nas redes sociais Torcedores se dividindo Torcedores que criticam o jogador Por ele ser da direita Torcedores que criticam outro jogador Por ele ser da esquerda Eu estou cagando se é da direita ou da esquerda galera Pelo amor de Deus A gente tem que se preocupar É com o Palmeiras Se o cara for da direita Mas está jogando muito Está honrando muito A camisa do Palmeiras É isso que importa É isso que a gente tem que apoiar E não criticar o jogador Porque ele é da direita Porque ele é da esquerda Eu não quero citar nomes De jogadores Porque eu acho que vocês sabem Quais são os jogadores Que são alvo De alguns torcedores Por questões políticas Mas eu vejo que Está acontecendo muita coisa Que essa geração de hoje em dia Está totalmente mudada Que estão esquecendo Estão esquecendo de amar o Palmeiras Estão esquecendo de apoiar o nosso Palmeiras Que é o principal galera É o Palmeiras É a entidade A instituição Palmeiras E não Porcaria de política Se você é fanático pela política Quando você entrar no estádio do Palmeiras Quando você vestir essa camisa aqui Esqueça a política E pense só no Palmeiras Se você for cobrar um jogador Cobre pela postura dele Dentro de campo E não Pelo fato dele ser da esquerda Ou da direita Galera Eu falo dos dois lados Porque Eu estou cagando para isso Se o cara é da direita Ou é da esquerda Pelo amor de Deus Torcedor Vamos acordar Vamos Apoiar mais O nosso Palmeiras Na vitória E na derrota Nenhum clube Vive só de vitórias Não Nenhum clube Vai ganhar tudo Não Então Galera Eu espero que isso mude Eu espero que Com o passar do tempo Essas coisas Possam melhorar Possam acabar E esquecerem De colocar política Dentro da nossa torcida Porque isso não existe Isso não é para acontecer Se você apoia um jogador Apoie pelo que ele faz Dentro de campo Não apoie Por questões políticas Se você critica um jogador Critique Pelo que ele está Rendendo dentro de campo E não por questões políticas Então Torcida palmeirense Acorde Eu peço isso para vocês Que vocês parem Com essas brigas políticas Porque está ficando feio E isso Quem vai se prejudicar É só o nosso Palmeiras A nossa torcida Que é maravilhosa A nossa torcida Que é gigante No Brasil E fora do Brasil E os torcedores Que Estão cagando Para isso Fica achando Isso ridículo Porque eu acho Isso ridículo Então galera Você comente O que você acha Dê a sua opinião Sobre esse assunto Esse assunto polêmico Esse assunto Que não era nem para acontecer Então galera Eu estou trazendo Esse vídeo aqui Eu fiz esse vídeo Para comentar Essas polêmicas Que acontecem galera Essas briguinhas Que acontecem Que não é para acontecer De forma alguma É brincadeira É brincadeira torcida Então comenta aí O que você acha aí Dê a sua opinião Porque eu estou dando a minha Eu dei a minha opinião aí Eu acho que isso é uma babaquice Eu acho que o torcedor Você tem que se preocupar É com o Palmeiras Tem que se preocupar em torcer Em apoiar Em amar o nosso clube Porque A principal coisa É esse escudo aqui É esse escudo aqui É essa instituição aqui É isso que vale É isso que a gente tem que amar Então Esqueçam a questão política Deixe Quando você entrar No Allianz Parque Quando você entrar Em outro estádio Que o Palmeiras esteja jogando Esqueça a política Tire a sua bandeira De qual partido você é Se é da direita Ou da esquerda Esqueça isso E pense só no Palmeiras Se você ver Um torcedor lá Criticando você Porque sabe Que você é da esquerda Ou da direita Ignore Ou mande ele Apoiar o nosso Palmeiras Porque é isso Que importa galera Então Comenta aí O que você acha aí Sobre essas coisas Que estão acontecendo Então Tamo junto torcida É nóis E avante palestra Fui Então